Olá, eu sou a professora Fernanda e vou lecionar a disciplina de Geografia do segundo ano do Colégio Emaús. Ok, então vamos lá. Para as orientações que vocês já conhecem, já sabem como funciona. Então, vai por um lugar bem tranquilo, tá bom? Pega seu lápis, sua borracha, seu livro, seu caderno para realizarmos a nossa atividade de disciplina de Geografia. Nós vamos começar com uma correção lá na página 50 do livro. Vocês lembram que na última aula nós estávamos falando sobre os bairros, sobre o quarteirão. Nós até analisamos um quarteirão que estava feito lá no livro, onde moravam quatro crianças e essas crianças haviam perguntas se elas moravam perto da escola, longe da escola, vocês lembram? Então, nós vamos prosseguir a partir daí, ok? Então, aí ó. No número 2, está escrito assim. Observe novamente a representação do bairro onde moram as quatro crianças. Então, vocês vão voltar lá na página, observar aquele bairro, como que foi desenhado, tá bom? Vocês viram que foram feitos em quadradinhos, aí tinha as ruas, tinha até o nome de uma avenida lá. Então, vai lá, repara, repara os detalhes, tá bom? Porque você vai precisar. Lá na letra A, está escrito assim. Faça uma planta parecida, representando os quarteirões em torno da sua escola. Depresente também moradinha em alguns serviços do bairro. Então, você vai fazer uma planta parecida da sua escola. Você vai pensar na sua escola. Você vai analisar como você poderia fazer isso, tá? E vai fazer o desenho, vai fazer uma planta parecida, beleza? Eu acredito que você já tenha até feito. Tem ficado muito bem feito. Então, guarda aí que, se Deus quiser, eu vou poder olhar o que você fez, tá? Vou poder conferir isso daí, pessoalmente. Eu estou muito ansiosa para ver o resultado dessas atividades. Na letra B, está falando assim. Marca com o X os estabelecimentos comerciais que existem em seu bairro. Então, pensa aí no seu bairro. Qual é o bairro que você mora? Pensa aí quais os estabelecimentos comerciais que existem aí. Você vai marcar com o X os estabelecimentos comerciais. Aí tem a farmácia, a padaria, a lojinha, a papelaria, o açougue, a sapataria, o mercadinho, o supermercado, a mercearia e o bar. Então, você vai pensar nesses comércios aí. Vai pensar o que tem no meu bairro. Parece que eu moro perto de uma padaria. Eu moro perto de um açougue. Se fosse eu, professora Fernanda, eu ia marcar mercearia. Porque aqui no meu bairro tem uma mercearia. Tem uma mercearia bem aqui na minha rua. Então, eu marcaria uma mercearia. Mas cada um mora em um bairro diferente. Você vai marcar segundo o seu. Ok? Combinado? Então, vamos lá. Lá na letra C, você vai escrever por que você gosta ou não de morar em seu bairro. Então, por que você gosta de morar aí no seu bairro? Você tem que escrever o porquê. Ah, eu gosto de morar no meu bairro porque o meu bairro, ele tem uma pracinha. Ah, eu gosto de morar no meu bairro porque o meu bairro, ele fica, na esquina tem, tem uma loja. Tem, os meus vizinhos são muito legais. Então, você vai escrever aí o porquê você gosta de morar no seu bairro. E se você não gosta, por um acaso, você não gosta de morar no seu bairro, você vai escrever também o porquê. Ah, eu não gosto de morar no meu bairro porque ele tem muito assalto, porque minha rua é pequena, porque minha rua é muito movimentada. E não dá pra brincar nela, eu queria morar numa rua que eu posso brincar. Vem escrever aí conforme você achar melhor, ok? Então, vamos lá. No número 3, tá escrito assim. Após fazer essa atividade, qual a sua opinião sobre a importância de uma planta ou mapa? Então, qual a opinião você tem sobre o mapa? Né? Aí, tá escrito assim, ó. O mapa e a planta são importantes para a localização e deslocamento da pessoa no espaço. Então, o mapa é importante para isso, porque ele mostra onde fica o quê e aonde eu quero chegar. Eu não sei se vocês conhecem, mas existe um aplicativo que eu uso bastante, que chama-se Google Maps. Quando eu preciso ir em um endereço que eu não sei aonde é, eu coloco no Google Maps o endereço e o Google Maps me leva até esse local. Lá mostra quais ruas eu vou passar. Lá mostra quanto tempo eu vou gastar da minha casa até o local. Lá mostra tudo isso. Então, assim, esse aplicativo é muito bom, porque ele é um mapa que mostra quanto tempo eu vou chegar a certo lugar. Então, os mapas, eles são importantes, porque eles determinam os espaços, eles mostram quanto tempo, né, de distância nós temos de um lugar ao outro. E eu acredito que você percebeu isso, percebeu a importância do mapa. Lembra que nós estudamos sobre diferentes tipos de escola? Então, lá na página 52, nós vamos dar continuidade, tá bom, sobre os diferentes tipos de escola. Aí nós temos aí, número 1, observem as imagens. Aí tem aí uma escola particular em Varginha, Minas Gerais. Tem aí também uma escola em Cuiabá, no Mato Grosso. Tem aí uma escola indígena em São Sebastião, São Paulo. E tem uma escola rural em Franca, em São Paulo também. Como você pode reparar, essas escolas que estão aí, elas são diferentes. Nenhuma escola dessa é igual. Nós temos várias escolas diferentes aí, ó. A estrutura, o telhado, o jeito dela ser. Então, assim, o local, né, com certeza. Então, nós temos muitas diferenças nessas escolas aí. Então, vamos lá. Número 2. Que diferença você observou entre as escolas representadas nas imagens? Quais as diferenças você observou? Aí eu escrevi uma resposta assim. Notamos diferenças entre os materiais utilizados na construção, o tamanho da construção, né, das construções, os equipamentos diferentes utilizados nas escolas, o estado de conservação das escolas também. Então, a gente pode perceber, ó, vou voltar lá pra analisar. Tem escola aí que parece ser mais antiga, tem escola que é mais moderna, tem escola que parece ser bem maior, tem escola que é menor. Então, assim, tem diversas diferenças aí que a gente pode fazer uma lista. Ok? O número 3 está escrito assim. Em sua opinião. Por que essas diferenças existem? Aí, eu acredito que existem por causa da localização, da função, existe por causa da cidade, né, da verba que foi liberada pra construção, existem por vários motivos. Então, eu acredito que você tenha respondido aí o que essas diferenças existem, eu acredito que você tenha dado uma boa resposta, porque nós temos várias formas de responder essa pergunta aí. Qual das escolas representadas se parece mais com a escola em que você estuda? Vou voltar lá. Então, qual escola você acha aí que parece mais com a sua? Com o colégio Emaús. Então, você vai analisar e vai escrever, ah, escola número 2, escola número 1. Então, você vai escrever aí, ah, nenhuma das escolas parecem com a minha. Tá? Você vai escrever aí a sua opinião. Ok? Então, vamos lá? Ó, tá escrito assim, lá na página 53. Acompanha aí comigo, pega o seu livro, tá bom? E acompanha aí comigo, tá escrito assim. A escola é um lugar especial em nossa vida. E quando crianças, passamos nela boa parte do tempo. É onde estudamos, brincamos, nos relacionamos com diversas pessoas. E principalmente, onde aprendemos muito sobre a vida, lugares e gente. Existem muitos tipos de escolas de diversos tamanhos e estilos de construção. Algumas, mais espaçosas, possuem amplas áreas de lazer e convivência. Enquanto outras, menores. Atendem a um número menor de alunos. Mas nem, nem por isso, são menos importantes. Então, aí o texto fala que existem diversas escolas, né? Escolas grandes, escolas pequenas. Em vários lugares também existem essas escolas. E assim, elas são diversas. Tem escolas que são humildes. Tem escolas que têm recursos maiores. Mas todas elas, elas são o quê? Importantes, não são? Vocês acreditam nisso? Eu acredito. Que toda escola é importante. E eu acredito que todos os profissionais que trabalham nelas fazem o seu melhor para que os seus alunos possam aprender. E você? Você tá com saudade dessa escola? Eu estou com muita saudade da escola. Estou com muita saudade de vocês. E espero que tudo isso passe logo, essa pandemia, passe logo para que nós possamos retornar à nossa escola. Não é? Aquele lugar agradável que é a nossa escola. Onde nós aprendemos. Onde nós nos divertimos. Onde nós convivemos uns com os outros. Que a escola é um local de muita importância para a nossa vida. Ok? Então, vamos lá? Vamos prosseguir? Aí, tá escrito assim, ó. O caminho entre a moradia e a escola. Ler e comentar. Para chegar à escola, você percorre determinado trajeto todos os dias. Nesse caminho, pode ser observado o comércio, as moradias, as ruas e praças, as árvores. Existe, enfim, uma grande quantidade de elementos que compõem esse caminho. Aí, tá vendo aí? Tem uma imagem, ó. Mostrando o caminho até a escola. E você? Qual caminho você passa até chegar à sua escola? Por onde você passa? Aí, tem alguns elementos, tá vendo? Ó. Alguns desses elementos são considerados pontos de referência. Servindo para facilitar a orientação sobre que direção seguir. Aí, tem uma sorveteria, tá vendo? Essa pessoa que vai até a escola dela, ela colocou a sorveteria como ponto de referência. Todo dia. Todo santo dia. Pra ir, pra voltar. Ela passa em frente a essa sorveteria. Todo santo dia. Entenderam? Aí, ó. Em frente a praça. Pra ela ir pra escola, ela passa em frente a praça. Todos os dias, ela passa em frente a essa praça. Ok? E, algumas placas pelo caminho que ela encontra, pela praça. Ela atravessa a rua? Ela passa pela faixa de pedestre? Se você passa pela faixa de pedestre, o adulto vai com você e com o que é? O seu dia a dia, de casa até a escola. Então, essa é uma pergunta pra gente refletir. Tá vendo aí, ó? As crianças se deslocam de diversas maneiras para percorrer o caminho entre moradia e escola. Escrever as formas que as crianças utilizam para chegar à escola. Na primeira forma aí, nós estamos vendo uma menininha, tá vendo? Que gracinha. Ela está indo pra escola como? Andando. Quantos de vocês vão pra escola andando? Você vai pra escola andando? Então, quem mora perto da escola, eu acredito que vá sim andando, né? E essa menina aí, ela está indo à escola andando. O menino que está lá, como você pode ver, ele vai de bicicleta pra escola. Ele consegue ir de bicicleta pra escola. Com certeza vai um adulto com ele acompanhando. E deve levar a bicicleta dele pra casa, né? Então, aí, ele vai de bicicleta, pedalando. Vai com todo o equipamento, tá vendo aí ele de capacete. Então, vamos lá. Eu acredito que não seja o nosso caso aqui, né? Em Belo Horizonte. Mas, em escolas rurais, tem casos, sim, da criança ir para a escola de cavalo. Olha aí, ela é de cavalo. Ela precisa ir à escola, se locomover. Ela não tem outro recurso, então o recurso que ela tem é um cavalo, e ela vai de cavalo. E o próximo desenho aí é um carro, tá vendo? Com certeza, nós temos muitas crianças hoje que vão pra escola de carro. O pai ou a mãe leva. E muitas crianças que vão pra escola de van, não é verdade? Você vai de van pra escola? Sua mãe paga a van todo mês, te pega na porta da sua casa, te leva pra escola. Depois pega você na escola e te deixa em casa. Muitas crianças também vão de van. Que é o mesmo que carro, né? E muitas crianças vão de transporte público, de ônibus, tá vendo? Um menino lá indo pra escola de ônibus. Você vai pra escola de ônibus? Tem gente que vai, precisa ir pra escola de ônibus. O adulto responsável leva. Tem gente também aí que vai, que tem aí de skate. Tá vendo o skate do menino? Ele vai pra escola de skate. Provavelmente vai alguém com ele, do mesmo forma, pra levar o skate pra casa. Pra não ficar na escola, né? E nós também temos aí um exemplo de canoa pra escola. Eu acredito que não seja o nosso caso aqui, né? Nem Belo Horizonte, mas existem lugares e regiões do Brasil que as pessoas precisam sim atravessar o rio, atravessar a lagoa pra chegar até a sua escola. Então, aqui eu acredito que não seja o nosso caso, que você não pegue uma canoa ou um bote pra ir pra escola. Mas existem sim estados que precisam de canoa pras crianças irem até a escola. Ok? Então vamos lá. Dois. Por que as pessoas se deslocam de diferentes modos para percorrer o caminho entre a moradia e a escola? O que você acha? Eu tenho uma sugestão de resposta aí. Porque as pessoas procuram a forma de locomoção mais conveniente de acordo com o lugar, o caminho ou a distância até a escola. Então assim, você procura o que é mais conveniente pra você. Principalmente nos dias atuais, que os dias são muito corridos. Nós temos muitos a fazer, não é verdade? Você provavelmente deve ter uma rotina muito puxada. De manhã deve fazer alguma coisa. À tarde vai pra escola, quando chega, vai pra igreja. Então assim, a gente procura o que é mais conveniente, né? A gente procura o que vai facilitar mais. Pra mim, Fernanda, professora Fernanda. O que mais me facilita é ir de carro até a escola. Eu gasto menos tempo, eu consigo chegar no horário. E se eu fosse de ônibus, eu talvez gastaria muito mais tempo do que eu indo de carro. Então pra mim é mais conveniente ir à escola de carro. E você? Pra você o que é mais conveniente? Ir a pé? Ir de carro? Ir de bicicleta? Tá bom? Vamos refletir sobre isso daí. Aí tem umas perguntas, olha. Que nós vamos responder. Vocês vão responder, tá bom? Qual das formas ilustradas você acha mais interessante? Essas formas aqui, ó. Quais você acha mais interessante? De que maneira você percorre o caminho entre a sua moradia e a escola? Em que estuda? Que elementos você consegue perceber nesse caminho? Então você vai detalhar aí. Ah, professora, eu não reparo em nada. Eu vou para a escola de van e eu vou conversando com o meu colega da minha casa até a escola. Ou você pode escrever, não, professora, eu passo todo dia na frente do apoio. Eu passo, eu, professora Fernanda, passo. Todo dia eu passo na frente do apoio pra eu chegar até a escola. Então o apoio é um ponto de referência pra professora Fernanda chegar até a escola. E você, qual que é o seu ponto de referência? Qual que é o seu ponto? Então você vai escrever, tá? Você vai fazer aí com bastante capricho, com a letra bonita. Vai escrever direitinho como que é o seu caminho da sua casa até a escola, tá bom? Conto com você, conto com a sua participação. Você vai fazer os exercícios da página do livro 58 e 59. Nós vamos continuar falando sobre esse assunto. E nas próximas aulas nós vamos prosseguir. Combinado? Faça com bastante atenção. Pega seu lápis, sua borracha. Pensa assim. Eu tô estudando, eu tô estudando em casa. Eu quero crescer. Eu quero ter uma profissão no futuro. E pra isso eu preciso estudar cada dia mais. Tá bom? Então se concentra ao realizar a sua atividade. Ok? Então, fiquem com Deus. Espero vocês até na nossa próxima videoaula. Lembre-se, juntos... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.